Este é Edmar Cunha da Silva, de 32 anos. Foi levado para a central de polícia ao tentar roubar o celular de uma mulher dentro do ônibus. Inquieto e nervoso, ele andava de um lado para o outro. Chegou até a enfrentar os policiais. Mas o que Edmar não esperava mesmo era ter sido detido por sua vítima nesta parada de ônibus. Nossa equipe de reportagem conversou com a vítima que não quis dar entrevista. Mas ela informou que estava dentro do ônibus a caminho de casa. Quando em dado momento o homem teria pego o celular dela e tentado fugir. Mas em um ato de coragem ao perceber que tinha sido roubada, a vítima segurou no braço do rapaz e acabou caindo com ele aqui nesta calçada. E por incrível que pareça, ela conseguiu deter o suspeito até a chegada da polícia militar.